O líder do governo no Senado, Jacques Wagner PTBA, disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda vai tomar uma decisão sobre o caso do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, indiciado pela Polícia Federal por suspeitas de desvio de verbas federais da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba Cô de Vaz. O caso foi revelado pelo Estadão em janeiro de 2023. Wagner ainda disse que quem deveria tomar uma decisão sobre a permanência ou não de Juscelino no cargo é a União Brasil, partido ao qual o ministro é filiado. O presidente ou vai embarcar ou já embarcou para a reunião do G7. Ele vai ser informado de tudo e aí vai tomar uma decisão. Na verdade, quem teria que tomar uma decisão é o partido dele. Não se trata de proteger, defender ou acusar. Se está tendo um evento, qual é a reação? Sai para se defender? Fica se defendendo. Afirmou Wagner. O senador disse que Lula foi muito claro com ele e Juscelino Filho quando saíram as primeiras declarações. Disse, vai lá e se defende. Ele se defendeu. Agora tem um fato novo, que é o indiciamento. Wagner afirmou, ainda, que não tem relação de causa e efeito da ação da Polícia Federal com qualquer vontade política do governo em relação a uma troca nas cadeiras da esplanada. A PF indiciou Juscelino Filho pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O União Brasil defendeu o ministro e disse que ele tem total apoio da legenda. Em nota, o ministro afirmou que o indiciamento é uma ação política e previsível. Parte de uma apuração que distorceu premissas, ignorou fatos e sequer ouviu a defesa sobre o escopo do inquérito. Indicou. Segundo ele, a investigação repete o modus operandi da Operação Lava Jato.